Hoje o Cartão Postal te leva para conhecer o Centro de Ciências, bora? O complexo, situado na UFJF, é uma verdadeira viagem científica, gratuita e aberta a todos os públicos. A primeira parada foi no Observatório Astronômico. Localizado no topo do prédio, a cúpula pode abrigar um grupo de visitantes e conta com um telescópio fixo de 20 polegadas, além de 10 telescópios móveis, incluindo um específico para observação do Sol. Mantendo a cabeça nas estrelas, seguimos para o Planetário, que é um verdadeiro cinema astronômico. Na sua cúpula de 12 metros de diâmetro, são projetadas imagens espetaculares. O Centro de Ciências da UFJF ainda abriga dois museus, o de Malacologia, com milhares de conchas, e o de Arqueologia e Etnologia Americana, com peças originais, com centenas de anos de idade. O espaço ainda conta com laboratórios e exposições, com elementos da matemática, física, química e biologia. Ficou curioso? O local está aberto a visitações para o público geral, escolas e grupos. Os horários você confere aqui na descrição desse vídeo. Valeu!